Sejam bem-vindos ao baile do jaca E a piranhagem uma atrás da outra O baile do jaca O baile do jaca Vem, 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 vem Senta na pica, senta na pica Senta na pica que faz neném Tu gosta e não gosta? Quando eu fico de patria Tu empurra pra piroca Tu gosta e não gosta? Quando eu fico de patria Quando eu fico de patria Tu empurra pra piroca Vou te deixar molhadinha toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou te deixar molhadinha toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Didi Lula toca essa Elas fica molhadinha O novinho toca essa Elas fica molhadinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Aqui, o bicho pega Tu gosta e não gosta Quando eu fico de patria Quando eu fico de patria Tu empurra tua piroca Tu gosta e não gosta Quando eu fico de patria Quando eu fico de patria Tu empurra tua piroca Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha, vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou te deixar molhadinha, toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Didi Lula toca essa, elas ficam molhadinhas O novinho toca essa, elas ficam molhadinhas Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque na tua bocetinha Vou passar o cavanhaque da tua bocete Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque da tua bocete